Olá, seja bem-vindo ao Consultor Office, se é a primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever, caso ache nosso conteúdo relevante, curte, compartilhe, e vamos aumentar cada vez mais a comunidade pelo mundo. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo aqui é a continuação da parte 1, referente às novidades de julho de 2018 do Power BI Desktop. Então, somente relembrando, a Microsoft, a cada mês, ela vai lançando novas releases da ferramenta, e eu estou fazendo um vídeo das ferramentas mais relevantes, para ficar mais fácil, né, da sua consulta e da sua interação numa pesquisa atual ou futura. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a formatação do papel de parede, que é o wallpaper formaring. Vamos aqui ao nosso arquivo. Então, isso daqui foi uma coisa muito bacana que aconteceu, porque se você perceber aqui, nessa versão nova de julho, ela tem esse delimitado aqui, pontilhadinho, né. Então, as pessoas que foram abrir a versão, até eu mesmo fui um que eu abria a versão antes de ter lido e visto as releases, eu falei, nossa, mas o que aconteceu aqui, né. E aí, então, quando você abre aqui a sua área de visualizações, você vai no rolinho da página, você percebe que agora tem aqui um papel de parede. Aí você fala assim, poxa, mas já não tinha o plano de fundo, né, mas plano de fundo, papel de parede, será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, eu fiz aqui um painel bem rápido sobre os dados que eu mostrei na nossa primeira parte, né, das novidades. Então, ele mostra aqui algumas informações de chamados, classe de serviço, turnos, enfim, é um painel que mostra informações aí sobre o call center. Bom, então, vamos lá. Se vocês virem aqui no plano de fundo, ele tem a opção de cor e a transparência. Isso aqui vocês já estavam acostumados, né. Então, eu posso vir aqui na cor, vou colocar aqui um amarelo. E conforme você vai diminuindo aqui a sua transparência, ele vai aumentando a intensidade da cor ou reduzindo. Então, repara que... Deixa eu me limitar aqui que vai ficar mais visível. Pronto. Repara que ele fica exatamente naquele delimitado, né, que é aquela área X da possível incógnita. Então, você já sabe que aquela área delimitada, ela delimita exatamente esse seu plano de fundo, tá bom? E não fica fora aqui da área. O que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui para reverter para o padrão. E vou adicionar uma imagem. Tá bom? Vou pegar aqui uma imagem. Uma imagem Microsoft, da empresa Contoso. Tá aqui a imagem. Então, você pode diminuir. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Vou diminuir, vendo que ele aumenta ou reduz a intensidade, né, da transparência. E mais uma vez, ele fica limitado, né, nesses pontilhadinhos. Que aí sim, a resposta agora foi dita, né? Que ele é o plano de fundo da página. Você pode ajustar a imagem aqui. Legal? Vamos reverter e tudo aqui. Bom, o papel de parede, que é a parte mais legal. Mais legal porque é uma novidade agora, né? Quando você coloca uma cor, vou colocar aqui um verde. Então, repara que ele pega toda a extensão aqui, né? Então, ele tomou a extensão além daquela linha pontilhada. E ele tem aqui a mesma coisa, né? Você pode aumentar ou diminuir também essa intensidade. Então, a diferença é que o papel de parede também, ele vai tomar toda essa extensão aqui a mais, né? Toda essa área aqui e essa área aqui. E também que se você fizer um redimensionamento aí da sua página, ele também vai te atender. Legal? Então, o papel de parede, ele também tem essa transparência. Vou reverter aqui para o padrão. E você também pode adicionar uma imagem. Vou pegar aqui a mesma imagem da Contoso. Ele já veio para cá. A gente pode também mexer aí com a transparência. Repara que ele pode ficar aí bem discreto no fundo, né? Então, está aqui. Deixa eu voltar aqui e aumentar um pouquinho mais o papel de parede. E aqui tem um ajuste, né? O normal. Tipo ajuste mesmo. Ou tipo preenchimento também. Então, repara que ele toma toda a extensão aqui no fundo, né? Está vendo aqui, ó? Ele mostra realmente toda a extensão daquela imagem. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais forte para vocês perceberem. Está vendo? Ele toma toda a extensão aqui, né? Ele preenche todo esse espaço. Você pode colocar ele quanto mais fraco, quanto mais forte, de acordo com a sua relevância aí da imagem. Então, ele está aqui, né? Tem a imagem no fundo. Você pode navegar tranquilamente aqui pelo seu painel. Se quiser colocar uma imagem com mais cores ou menos cores, ele acaba mostrando tudo. E aí sim, você tem esse Q a mais aí de personalização. Legal? Então, nós temos agora... Deixa eu sair aqui do objeto. Pronto. Então, o plano de fundo é o que já existia antes. Já acabamos de mostrar que ele fica dentro dessa área pontilhada. E agora, o papel de parede a partir de julho de 18. Aí, quando o Power BI está fazendo três anos, né? Então, mais essa novidade aí para você aplicar nas suas páginas aí de relatório. Tá bom? Então, vamos salvar. Nos vemos aí numa próxima aula. Eu vou falar sobre a terceira novidade relevante desse mês de julho de 18 do Power BI. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Nós temos aí depois. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.